Olha, terminou agora há pouco o aulão do Enem. Milhares de alunos participaram da revisão para a primeira fase da prova que acontece neste domingo. Quem está lá agora ao vivo é a mais nova repórter da TV Atalaia, Jéssica Cruz, que vai trazer todos os detalhes. Olá, Jéssica, seja bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Gilvan. Olha, o evento está se encerrando aqui, foram mais de 8 mil alunos que participaram deste evento, que é uma revisão final para o Enem 2017. Eu estou aqui com o professor Fábio Leite, ele que é diretor do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional. Foram várias dicas que os professores puderam passar para esses alunos, né? Boa noite, Jéssica, é isso. Estamos finalizando, essa revisão hoje foi um sucesso, né? Passaram por aqui mais de 8 mil estudantes, que puderam ter um pouco mais de conhecimento de linguagens, de humanos e de redação. E quem não pode vir hoje, né? A gente já aproveita o espaço e convidá-los para o próximo dia 9, próxima quinta-feira. Venham para cá por Constância, a partir das 13 horas, e estaremos aqui de braços abertos para receber-nos e transmitir conhecimento para a prova do dia 12, que é de matemática, ciência e natureza e suas tecnologias. Olha, todo mundo fica muito ansioso, nervoso para essa primeira etapa. Qual a dica? Bom, eu acho que tem que ficar tranquilo, né? Ir com roupas leves, tranquilas, né? Ir de bermuda, ir de sandália, né? Levar um seu lanche, um suco, uma fruta, né? Não levar chocolate, porque eu acho que chocolate é ardoméstico, você fica tranquilo demais. E realmente, ir leve, solto, para que possa fazer uma boa prova e fazer a redação. E aí a gente deseja uma boa sorte a todos os estudantes de Sergipe que queiram fazer essa prova e que Deus possa iluminar a cabeça de cada um. Explica para o pessoal de casa os horários da prova, não pode chegar atrasado, porque senão não faz, né? Exato, tem que lembrar muito bem, horário de verão, horário Brasília, uma hora em Brasília. Em Sergipe, 12 horas, os portas fecham às meio-dia. A prova começa às 12h30, porque é o tempo de entregar. Então, não tem choro nem vela. Meio-dia, os portas são fechados nas 190 escolas que terão o Enem e Sergipe. Agora, vale dar uma revisada antes da prova? Eu acho que vale, por isso que a gente está fazendo hoje. Agora, inclusive, estamos tendo uma banda aqui de estudantes da rede pública, né? A Trupe. E amanhã, dá uma descansada, né? Sexta, sábado, aí na praia, tomar banho de piscina, para domingo, realmente, fazer uma boa prova. Muito obrigada, professor. Silvão? Jéssica, boa noite para você.